Alô pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja, que Deus abençoe cada um. Tô aqui no Museu de Bauru, mais uma vez, mais um vídeo. Tem vários vídeos que foram feitos via aérea, por drone, e esse é mais um deles. Sobrevoei, olha que interessante, com um drone, entra a estação e as locomotivas e vagões que aqui estão. Por cima, pra você dar uma olhada, já sobrevoando aqui, uma V8, que está sendo reformada. Ah, por sinal, mal reformada, viu? Tá muito feio, dá até dó. Vermelha, de longe fica bonita, mas de perto tem bastante detalhe de funilaria e pintura pra corrigir. Tô aqui por cima dela agora, como eu disse, entre a estação e as composições. Você vê aqui por cima que não tem mais o pantógrafo, ele precisa ser colocado, isso precisa ser restaurado ainda. Eu entrei dentro de cada uma delas, e essa daqui, por exemplo, tá toda, foi toda desmanchada, ainda falta muita peça pra reconstruí-la, deixar ela no jeito, tá? E sobrevoando aqui, por cima, não sei se alguém fez um vídeo assim com um drone, mas do lado esquerdo ali, você tem alguns vagões que estão acoplados numa maria fumaça. Do lado direito, alguns vagões que estão sendo restaurados. Olha que impressionante, esses vagões contêm três eixos. Geralmente, há um padrão aqui no Brasil, né, de todos os vagões conterem dois eixos, mas esses têm três. Esses vagões, à sua esquerda do vídeo aqui, eles estão todos imobiliados. Olha, são vagões excepcionais, lindos, bem cuidados, ainda contêm ainda do ano 60, ano 70, uma característica deles, né, e os do lado direito, como eu disse, é pra reforma. Esses vagões têm três eixos. Como você pode ver, à minha direita, tem linha, tem alguns vagões lá, e essas linhas continuam ativas. Passam trens aqui da RUM, da América Latina Logística, que é mesmo, né, da RUM. E agora, se aproximando aqui, esse primeiro vagão do lado esquerdo, que está acoplado na maria fumaça, ele está imobiliado. Escrita administração. É top. Entrei dentro dele, é top mesmo. Agora você pode ver a maria fumaça, chamada de... pelo número 278, 278, né, ela ainda está ativa, essa maria fumaça, né, ela trouxe, acho que o Papai Noel, um pouquinho antes do Natal, ela movimentou e trouxe o Papai Noel. Ela percorreu aí alguns quilômetros, que coisa interessante, né, toda ela está funcionando, entrei dentro dela. Aqui do meu lado direito, você pode ver a famosa escandalosa. Essa pronta, essa pronta, V8. Pensa numa máquina top, monstruosa, gigantesca. Ela está com todos os pantógrafos instalados, como você pode ver. Pantógrafo é isso daqui, que está passando agora, ó, essa peça aqui, que ela captava a energia da rede elétrica. Os dois pantógrafos estão instalados, viu? E é uma coisa impressionante. Aqui atrás você pode ver uma GE 5200, que é uma das primeiras locomotivas fabricadas pelo, no Brasil. Ela também está com os pantógrafos, né, instalados os dois. É top, é coisa linda de se ver mesmo, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se, aí, ó, estou ainda finalizando aqui, né, o vídeo no museu. Se você gostou, ó, deixa o seu like aí e se inscreva no canal, que em breve vai ter muita novidade, viu? Tchau, tchau e fiquem com Deus todos vocês!